Por que vamos agora? Vamos ser um dia pra viver Vamos nos permitir Vamos ver com você Vamos ver com o futuro Vamos ter que nos abrigo Com uma musica real, uma musica real Uma música real, uma música real Dos meus membros, uma musica real Que nos localha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem na passão Eu vejo todo o congresso de era Dizendo que vida é melhor desistar Com a ilimidade de prazer Mas eu digo que não, não, não Hoje o tempo voa pra nós Só vi pelas mãos Vejo sem se sentir Que não há tempo que volta, amor Vamos perder tudo que há pra viver Vamos sustentar em ti